Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, vai ser uma tentativa de gameplay que eu e o meu mano Munchenbroke a gente tentou fazer no novo mapa. Queria deixar bem claro que essa é a minha primeira partida nesse novo mapa. E na primeira partida eu encontrei um time que supostamente estava usando o Hacker, tá? Inclusive, eu encontrei o canal do Hacker, do suposto Hacker, que vocês vão ver no vídeo, certo? Mas eu não vou estar divulgando aqui porque, na minha opinião, não vale a pena. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu peço para vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like, certo? Para vocês não estarem perdendo vídeos novos, certo? Além disso, também se inscrevam no canal do meu mano Munchenbroke e comentem aqui embaixo. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre isso. De novo, essa foi a minha primeira partida e, por incrível que pareça, eu encontrei um time de Hacker, beleza? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Caralho! E a Flash tá... Dezoito kills! Dezoito kills, cara, tá! Tá um segundo só, mano. Um segundo só o Flash cega, acabou. É um segundo. Dezoito kills, malha, pro tapa. Vou ficar assistindo, eu quero ver ele jogando. É controle, ele. Ó o cara de carro chegando atrás dele. Quer ver ele matar o cara? É, aí ia ser escacarado demais. Caralho, a mira do cara colou em mim, mano. Eu fui pra um lado, fui pro outro e a mira tá tomando 100 mil, pô. É isso aí. É. Entendeu? Porque você não viu o multiplayer. Você... Vou descarregar um peixe de 30 balas. Tem um cara na janela aí, ó. A galera do Tik Tok, tô falando, pô. Que os caras tá tudo de... Tudo de... Ó lá. Nossa senhora. Olha isso. Eu não tô dizendo que ele tá chitado não, tá ligado? Mas... Ele deve ser muito bom. É. É. 21 aqui o maluco fez. Olha, olha... Olha isso! Não, para. Vou denunciar, mano. Para. Não tem como, mano. Não tem como, mano. A galera tá chitado, pô. 22 kills. Não tem como, mano. Olha lá. Olha lá. Que isso, cara. Ele tá... Ele tá com macro. Ele tá... Ele tá jogando de controle. Olha a cadência da arma dele. Ele tá macrado. Ele tá sozinho, mano. Matando todo mundo, velho. Aí, se liga. Vai morrer. Ih, vai morrer. Caralho, ele tá sozinho matando todo mundo, velho. O cara... Ele tá macrado, pô. Ele tá com macro. Ah, tá. Ele segura o dedo. Segura o dedo e a arma tiver. É. Porque é muito ruim você segurar um recuo dessa arma, assim... Sim, ainda mais ele que é controle. Ele é controle, pô. Dá pra ver no movimento dele. É horizontal, total. Olha lá. Viu? Agora. Matou. Morreu. Os caras burro pra caralho. Ele já sabe onde tá os caras, parece. É. Cara, ele... Sete kills. Ih, os outros pacientes dele. Morreu. Morre nunca, pô. Ele morre nunca. Arma não tem um recuo. Arma não tem um balanço de... Ah lá. Eita. Olha! Que isso! Que isso, cara! Porra! O cara se abatiu a... Me fez vulgo pra abatir. É? Vulgo? Foi isso mesmo? Ah lá. Ele veio no cara pela... 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 Pela no ar. Ele veio já, pô. Já veio já, pô. Já veio já. Olha lá. Olha lá. Mira a... Caralho! Arma dando dano fora do corpo, cara. Que isso! Tem cara ali atrás. Ele já sabe que tem cara ali. Já, não. Mas ele viu já. Morreu o time dele. Nossa, mano. Arma entorta na mão dele, pô. Que isso. Morreu. Caralho! Morreu. Ninguém mata o cara? Puxa! Que isso, cara? Caralho! Que doido! Meu irmão! Que doideira é essa, véi? Os caras tudo iam ali em cima dele. Ninguém matou ele, doido. É isso aí. Puxa! Ganharam o jogo. Tem 13 caras. Aí os caras ficam passando pano pro jogo. Então é isso aí mesmo, pô. Tem que tomar gosto. Tem que tomar hack na live deles. E é isso, pô. Aí tu acha que eu vou pagar dinheiro mais em jogo. Cara, eu não compro um pacote desse jogo. Eu só jogo. Eu já falei várias vezes lá na comunidade. Eu só jogo porque é você que me chama, pô. Tá ligado? Não, eu jogo porque assim, o cara jogar com squadra, o cara ainda se diverte. Porque a maioria das vezes o cara não pega hack, tá ligado? Aí, aí tu... Não, beleza. Aí eu tô na partida, eu peguei... Digamos que eu não sou jogador de COD. Vou testar o jogo. Primeira partida do dia. Olha os caras que tu encontra. Olha lá! Olha os caras que tu encontra, cara. Tu vai... Tu vai... Eu nem sei se os amigos dele é hack, também. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ele não pegou porque o cara tá... Porque o cara tá num redglitz da porra ali. Morreu. Ele vai morrer. O time dele todinho vai morrer. Olha lá. É o cara que eu não sei. Macrado mesmo. Macrado. Macrado. Caralho, filho. Mas essa arma... Nossa, macradaço. Ele é controle. Controle não faz isso nem fudendo, filho. Poxa, é muito ruim. É muito difícil você clicar várias vezes no botão. Foda isso. É isso, cara Infelizmente é isso Vai fazer o que? A Activision só quer saber dinheiro Não faz um cheat bom Ele vai pegar todo mundo nas costas Todo mundo nas costas Ih, vai morrer Ele vai morrer Vai morrer Vai morrer, filho Vai fechar pra ele Não tem mais placa Ele só tem 40 balas Ele vai morrer Se ele tomar uma rasgada, ele morre Que isso, cara Para, o cara tá sem vida, mano Olha isso Ah, também Olha o cara Morreu, otário Perdeu a partida Caralho, mano Caralho Caralho Caralho